M.S. Mari Pra tocar nos paredões do Brasil Bebê, eu não queria mais, hoje eu vou ter que sair Preciso trabalhar num lugar longe daqui Tô levando chapéu porque o sol tá de moer Bebê, cê sabe que eu odeio trabalhar fim de semana Queria ficar com você de amorzinho na cama Mas o trabalho me chama, mas o trabalho me chama Ela não acreditou, apontou e falou Que eu vou vagabundo, você não me engana Sumiu na sexta-feira e só na segunda teu peito Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio No stories tinha boia, mulherada lá no meio Sumiu na sexta-feira e o barraco foi feio Trabalho é o caralho, eu trabalho é no roteiro Mentindo, mentindo, foi feio, foi feio No stories tinha boia, mulherada lá no meio Oh bebê, eu fui trabalhar Eu já sei da sua história Bebê, eu não queria mais, hoje eu vou ter que sair Preciso trabalhar num lugar longe daqui Tô levando chapéu porque o sol tá de moer Fala tu Bebê, cê sabe que eu odeio trabalho a fim de semana Queria ficar com você de amorzinho na cama Mas o trabalho me chama, mas o trabalho me chama Ela não acreditou, apontou e falou Que eu vou vagabundo, você não me engana Sumiu na sexta-feira e só na segunda teu peito Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio No stories tinha boia, mulherada lá no meio Sumiu na sexta-feira e o barraco foi feio Trabalho é o caralho, cê trabalha no roteiro Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio Nos stories tinha boia, mulherada lá no meio Mentindo, mentindo, tá feio, tá feio E nos stories tinha boia, mulherada lá no meio